Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luiz Soares. Não, não, não. Desculpa, faz outra vez. Chega, chega, na boa. Renato, aqui. Queria te pedir desculpa, mas eu preciso insistir no assunto Soares porque tem uma decisão quarta-feira contra um dos maiores times do país. Para quarta-feira, você pode contar com ele pelo joelho ou pela questão da negociação ou, de fato, o torcedor do Grêmio não vai mais ver o Soares aqui na arena. Desculpa, parabéns pela vitória e muito obrigada. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Ninguém duvida disso. Mas... Rapaziada, está aqui o nosso próximo adversário, Renato Portalupe Gaúcho, ex-técnico do Flamengo, está aí fazendo coraçãozinho. Vamos ver a entrevista coletiva dele. Assista até o final, está interessantíssima. Ele abordando o assunto Flamengo a todo momento. Os repórteres gaúchos, naturalmente, perguntando sobre o Flamengo para o Renato. O que esperar desse confronto. O Soares joga, o Soares não joga, ninguém sabe. Está todo mundo nessa dúvida aí. Vai ser ótimo para o Flamengo se o Soares não jogar. Tudo bem, o Grêmio venceu mesmo assim. A equipe do Atlético Mineiro sem o Uruguai. Mas a gente sabe que o potencial de ofensividade, de ataque do Grêmio com o Soares é um. Sem o Soares é outro. Então, que ele não jogue. Naturalmente, o Renato abordou esse tema Soares, abordou o tema Flamengo. Está bem interessante. Assiste até o final. Se inscreva no canal, assine o sininho da notificação, deixe o seu like. E vamos acompanhar aqui que está bem bacana. Vamos lá, galera. Renato, boa noite. Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luiz Soares. Não, não, não. Desculpa. Faz outra coisa. Chega. Chega, na boa. Chega. Soares não. Vamos falar do jogo. Vamos falar da molecada que jogou. Foi bem. Entendeu? O torcedor está feliz. Nós conseguimos mais dois, três pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? É que ele não jogou, né? É mesmo? Se você não me fala, nem tinha visto. O André substituiu o Soares. O André foi bem. Não pôde jogar. Vamos falar de quem jogou. Foi uma grande vitória contra um... Caraca, que risa. ...grande adversário. Você pode fazer outra pergunta? Me desculpa. Os outros também. Vamos evitar assunto do Soares hoje. Já falei, não vou mais tocar no assunto. Até dia 2 está entregue ao presidente e à diretoria do clube. Pode fazer a tua pergunta agora. Tudo bem, Renato. Então, sobre a partida e também sobre a projeção para o jogo contra o Flamengo. Hoje você não teve o Vilhaçante, né? A gente acabou de ouvir a sua resposta sobre o Ronald, a boa partida que ele fez. Mas o Vilhaçante lhe preocupa para a partida contra o Flamengo? O que ele sentiu? Por que ele foi cortado do jogo? Quando ele tem treinado, ele ficou fora. Tanto é que antes da folga ele treinou normal, depois do jogo do Bahia. E aí apareceu com algumas dores musculares. Hoje eu pedi para ele aquecer um pouquinho antes. Para ver se ele sentia alguma... Ele não sentiu nada, mas ele falou que ele não estava com muita confiança. E o Ronald também vem treinando bem. E nós temos mais um jogo decisivo quarta-feira contra o Flamengo. Então seria muito arriscado, da minha parte, colocar o Vilha em campo. Ele poderia jogar alguns minutos e sentir alguma dor, ter que sair. E nós iríamos perdê-lo para quarta-feira também. Então eu optei justamente pelo Ronald por causa disso. O Campeonato Brasileiro é longo. O Copa do Brasil aí nós temos no mínimo dois jogos ainda. Então seria arriscado colocar o Vilha em campo e de repente perder ele por três, quatro semanas. Então pensei direitinho, conversei com ele, resolvi segurar ele. E quarta-feira acredito que ele esteja em campo. Boa noite, Renato. Hoje um jogo difícil, um jogo contra o adversário duro, onde o sistema defensivo do Grêmio foi testado e correspondeu de forma positiva. E o meio de campo muitas vezes teve dificuldade de reter a bola e a velocidade para contra-golpear. O que fazer para que contra o Flamengo na quarta-feira, se não se repita? Bom, até lá a gente vai ter tempo para conversar, para treinar. O Vilha possivelmente vai estar de volta. Vamos ver a situação do Soares. Eu acho que é mais uma decisão, né? São mais 180 minutos, 90 minutos aqui, 90 minutos no Maracanã. O que fazer? A gente fez bastante coisas boas hoje, como a gente vem fazendo. É lógico que sempre faltam algumas coisinhas. Muitas vezes a gente tem a superação, mas não tem tanta qualidade para reter a posse de bola, principalmente sem a velocidade que eu tenho que falar. No momento em que a gente tem a velocidade, a escolha se torna melhor. Com dois, três toques, a gente pode chegar na área do adversário. Como a gente não tem essa velocidade, a gente precisa reter, a gente precisa valorizar a posse de bola. A gente tem procurado fazer isso. Mas o adversário também tem suas qualidades e tem marcado bastante os nossos homens de qualidade no meio. Mas é que cada jogo é um jogo. Nós tínhamos que vencer essa partida hoje, vencemos, conseguimos três pontos. Amanhã pela página, amanhã a gente volta a treinar. E a partir de amanhã eu começo a pensar no Flamengo de quarta-feira. Renato, aqui. Queria te pedir desculpa, mas eu preciso insistir no assunto Soares, porque tem uma decisão quarta-feira contra um dos maiores times do país. Para quarta-feira, você pode contar com ele pelo joelho ou pela questão da negociação, ou de fato o torcedor do Grêmio não vai mais ver o Soares aqui na arena. Desculpa, parabéns pela vitória e muito obrigada. Eu sempre falei para vocês, até porque eu falei para o teu colega que eu não ia mais falar no assunto, eu falei para o Soares, quando ele quer jogar, ele vem, ele fala comigo. Para quarta-feira é a mesma resposta, vai depender dele. Entendeu? Então hoje ele não vai jogar? Você tem que perguntar para ele. Ele não fala? Bom, eu tenho que falar por ele? Eu tenho uma língua só, eu falo por mim. Perguntem para ele, ele não fala. Aí fica a gente aqui no meio de tiro, eu tenho sempre o presidente, sempre a diretoria, sempre o treinador. A minha resposta é, até quarta-feira tem mais quatro dias, depois a gente vai. Até dia dois essa novela vai acabar, porque a partir do dia dois esse controle da novela mexicana vai vir para a minha mão. E aí vai ser diferente. É só isso que posso falar para vocês. Renato, o jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, acho que em maio, junho, foi uma partida que o Grêmio teve um bom rendimento, mas não teve sorte nas finalizações e terminou goleado. Queria te perguntar como é que se traz daquela partida para o momento de hoje, essas dificuldades momentâneas que você está passando com o Soares, muitos desfalques, o que dá para trazer daquele jogo para projetar para a quarta-feira? Obrigado. É trazer justamente aquela vontade, sem medo de jogar, a confiança que eu passei para eles. Nós enfrentamos aí, com certeza, uma das três melhores equipes do futebol brasileiro, um elenco muito bom, pesado, jogadores a nível de seleção brasileiro. Nós jogamos de igual para igual, tivemos as melhores oportunidades, fomos infelizes nas conclusões, o Flamengo teve mais sorte que a gente, construiu também, teve mais sorte, fez os gols. E o último gol ali, praticamente, que nós fomos por tudo ou nada, para frente, a bola naquele dia não queria entrar, e no contra-ataque o Flamengo fez o terceiro gol. O Flamengo sempre vai ter o nosso respeito pela qualidade do grupo, mas uma coisa que eu sempre falo para o meu grupo é para eles não terem medo de jogar. Uma confiança muito grande passo para eles. A gente sabe da qualidade do Flamengo, ninguém duvida disso. Mas eu sempre falo para vocês também que eu confio no meu grupo, e a gente trabalha para isso. O Grêmio não chegou à toa numa semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio não é o vice-líder do Campeonato Brasileiro à toa. Então, é o que eu falo, é uma partida de 180 minutos, os primeiros 90 minutos, quarta-feira aqui com a arena lotada, a gente vai medir forças com o Flamengo. Então, querido, não sai do vídeo, que eu vou te passar um dado importantíssimo, tá? Não sai do vídeo, segura a onda aí, né? A gente tem o Renato aí falando para os jogadores não terem medo de jogar contra o Flamengo. Enfim, ele está ali para fazer o dele, fazer o papel dele. O Flamengo tem que entrar em campo, tem que ganhar. E vamos torcer também, né, para o Flamengo entrar. Mas vai entrar diferente, porque esse time do Flamengo, ele gosta de jogo de Copa. Jogo de Campeonato Brasileiro, 4 da tarde, sabadão, rapaziada, não curte muito não. E dá para ver nitidamente na reação de um dos jogadores mais sanguíneos desse nosso time do Flamengo, que é o Gabigol. Pega o comportamento dele contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, quando um torcedor do Atlético arremessa um brownie nele, ele come o brownie e começa a jogar, sabe, com raiva. E pega o comportamento dele contra o América Mineiro, é nítido. É claro, o jogador mais sanguíneo, mais do Flamengo muda de acordo com a partida. Então, se esse jogador muda, é óbvio que os outros mudam. O Gerson, o De Arrascaeta, entre outros atletas. Então, vamos torcer para o Flamengo entrar modo Flamengo. E não modo, ah, comeu três feijoadas, cinco mocotó, como foi nesse jogo contra a equipe aí do América Mineiro de ontem. Segura a onda que eu vou mostrar um dado preocupante aqui para vocês. Muita gente fala, Pedrão, essa defesa do Grêmio aí é muito frágil, o Flamengo vai passar por cima. Pois é, eu estou com os dados aqui do Campeonato Brasileiro, dessas rodadas que já passaram. A defesa do Flamengo é a décima terceira melhor defesa do campeonato. Ou seja, uma defesa horrorosa, para estar em décimo terceiro, horrorosa. Com 19 gols sofridos. A do Grêmio é a décima quarta melhor defesa. Então, está pior, a defesa do Grêmio consegue ser pior que a defesa do Flamengo. Realmente, é um time frágil defensivamente. Mas se o Grêmio é frágil defensivamente, o Flamengo também é. Porque o Grêmio tem um gol sofrido a mais em relação ao Flamengo. Então, é um jogo de duas defesas horrorosas que vão se apresentar na arena do Grêmio. Então, espera aí um 4x4, um 5x5, entendeu? Um jogo louco desse aí. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a sétima pior defesa do campeonato do Grêmio. É a do Flamengo e é a oitava pior defesa. Para ficar mais claro, né? Não o melhor, porque de melhor não tem nada. Mas deixa eu mostrar um outro dado aqui para vocês. Está aqui, ó. Data Brazilian Stats. Rapaziada, isso aqui é muito preocupante. É muito preocupante que a gente vai debater aqui agora. Então, segura a onda. 2019, 2020, 2021 e 2022. O Flamengo, em média, no Campeonato Brasileiro, somava por jogo mais finalizações dadas na meta adversária em relação às finalizações que o adversário dá na meta do Flamengo. Ou seja, o Flamengo finalizava mais por jogo em relação aos seus adversários em 4, 5 anos. Desde 2019, 2023. Está vendo aqui esse gráfico? Mudou. Isso está mudando. Os adversários estão finalizando mais no gol do Flamengo do que o Flamengo no gol dos adversários, gente. Orçamento de 1 bilhão. E isso aqui está acontecendo. É muito preocupante. É muito, é muito preocupante. Quem passa a ser dado é o Data Foot Brazilian Stats. Stats, parabéns ao companheiro. Vamos ver quarta-feira. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações de Brunegris.